Olá pessoal, sou a Adriana do Papo Verdical, hoje estou aqui na casa de nossos irmãs Gladys e Diego, são líderes de um grupo da nossa igreja, este é um trabalho que foi feito para a nossa família, foi muito importante, foi onde nos receberam, nos trataram muito bem, muito carinho, muito amor com nossa família e também nos ajudou a fortalecer com outras mulheres e também fortalecer no caminho de Cristo. Gladys, Diego, é com muito gosto que estamos aqui na casa de vocês, então tenho algumas perguntas para ser sobre o grupo. Quando e por que iniciaram esse small group? Começamos há quase 14 anos, a igreja começou um programa porque queria que existisse uma relação mais personal e mais íntima entre as pessoas, e como nós tínhamos filhos, não podíamos ir os dois, porque Mateo, ninguém tinha quem o cuidar, então se deu a oportunidade de abrir o small group e decidimos fazer a nossa casa e permitir que a gente vim com seus filhos para poder compartilhar tudo. Já já temos 14 anos, quase 14 anos. E qual é a diferença entre os serviços da igreja e os serviços da small group? Bom, basicamente, os domingos vamos à igreja a receber Palabra, a ter uma comunidade com muita mais gente, com muitos mais grupos, mais pessoas. Acá eu acho que como small group é muito mais personalizado, é uma família pequena. Para nós é muito bonito podermos chamar que somos família. Podemos abrirmos um pouco mais, quais são as necessidades, que é o que queremos, motivos de oração, ver como Deus responde a esses motivos de oração. Também nos dedicamos a estudar a Palabra, mas uma das coisas mais importantes é a relação de família que há entre cada um dos membros. Que a gente sepa que quando há necessidades, que quando há alegrias, que quando há tristezas, quando há de tudo o que se necessite, há uma família que está em Cristo que respalda e está aí presente e sempre disposta. Que bom. E qual é a mensagem que você deixaria para todos os irmãos que nunca participaram de um grupo como este? Bom, igual que tu, para nós, a igreja foi fundamental em poder ajudar, em ajudá-nos a sair adelante em Panamá. Conocer pessoas que conhecem do Senhor, que tengas alguém que te ajude com a lista do super, alguém que possa orar por ti, alguém que te aconselhe, que te acompanhe a fazer um mandado. Isso é parte do que te ajuda a sair adelante em Panamá, que é um novo país, tem muitos mudanços. E o small group te permite ter uma família. Não de sangue, mas de Cristo, e você vai saber que você tem com quem contar, e você vai ter apoio. E não te vai se sentir só em um país extranjero, mas que vai começar a criar raízes. E muita gente que temos no small group é gente extranjera, a quem temos tido a oportunidade de fazer o sentir em família, e depois conhecem mais amigos, mais coisas, mas precisas de um grupo pequeno que te ajude a sentir confiança, e que mais que conozcan de Deus, e sejam irmãos que possam participar e compartilhar. Ok. Obrigada aos dois. Gracias. E espero que vocês, irmãos, que o Espírito Santo tenha tocado no coração de todos, e que começam a fazer esse encontro, primeiro com sua família, depois chamem os amigos, e que possam conseguir que Deus tocar no coração de vocês todos, ok? E nunca se esqueçam que Deus ama vocês. Olá, agora estou com a irmã Martita, como todos gostam de chamar. Marta, é um prazer estar aqui contigo, a mim me gusta muito estar sempre falando contigo. Obrigada. Então vamos lá, que pensas sobre este livro, e o que mais me chamou a atenção? Bom, a verdade é que o livro é excelente. Não estive em algumas classes, mas uma das classes que mais me chamou a atenção é a do céu. O visto a tudo o que Deus tem para nós na eternidade, e que dá ganas como de não preocupar mais, e já, vamos para o céu. Isso para mim foi muito bom. Ok. Ok, obrigada, e obrigada, Marta, por participar da mensagem para enviar para os nossos irmãs. Ai, graças a vocês também. Muito obrigada. Olá, pessoal. Agora estou com o Minoslávia e Noel. Também para falar um pouco do que eles sentiram ao ler esse livro e participar do grupo. Minoslávia e Noel, o que pensam sobre a mensagem deste livro, e o que mais lhe chamou a atenção? Eu lembro muito o mensagem do amor e da graça. E, bom, o amor especial de Deus para um, e de como Deus é bom, e a vezes, e a vezes, e a vezes, e a vezes, e se questiona, e se castiga, e Deus realmente tem uma grande graça para nós, e deixar as coisas do passado, Deus nos perdona e Deus nos acompanha. e, para o meu caso, me chamou muito a atenção quando te describieron, por uma parte, o que é o inferno, todo o dolor, toda a angústia que há ali, e, por outra parte, onde te mostra o que é o Cielo, todas as maravilhas, onde não há dolor, onde tudo é calmo, onde verdadeiramente queremos estar, e o que devemos fazer para poder alcançá-lo, que é a felicidade a Deus em nossos corações, e estar de acordo com o seu mandato. Ok. Ok, obrigado aos dois por participar da mensagem para nossos irmãos. Então, amigos, hoje estamos finalizando, terminando mais um livro, de 3.16, de Marcos e Lucado. Durante várias semanas, irmãos, reunimos aqui, para cada um estar apresentando uma parte do livro. Hoje estou aqui com a Marina, nossa irmã, que também participou da leitura do livro. É um prazer, Marina, estar contigo. E o que pensas sobre a mensagem deste livro, e o que mais lhe chamou a atenção? Bom, 1.16 é um versículo muito comum entre os cristianos, quase todos nós sabemos de memória, mas este livro te permite profundizar em que é o amor de Deus, qual era o plano que ele tinha para salvarnos, para darmos uma vida eterna. E a mim, em particular, me tocou compartilhar de um capítulo que falava sobre a graça de Deus. E foi tão impactante, porque me recordou que eu não tenho que fazer nada para ser salva. Eu sou salva por graça, e graça é algo que tu não te mereces. Eu não tenho que trabalhar duro, não tenho que ser perfeita, não tenho que, sabes, ganarme a salvação. Ele, por amor, já me deu a salvação. E foi tão bonito recordar isso no livro, de que às vezes estamos cansados, às vezes nos sentimos culpáveis, às vezes sentimos que não vamos na tare. Mas através deste livro fui recordada de que é só a graça de Deus. Eu não tenho que fazer nada, só tenho que confiar, creer que em Ele há salvação e que é por Su amor que somos algo e que temos vida eterna. É muito bom. Ok, graças, Marina. Tchau, tchau.